Olá, meus amores, tudo bom? Aqui é a Rafa Pustanho. É claro que, assim como vocês, eu estou morrendo de saudade de Inguinha Kiurek. Tanto é que, quando acabou Adão Farah, a gente foi ver a filha do embaixador, né? E ainda não terminei de assistir, ainda vou tentando comentar alguns episódios com vocês, tentando ver ele com a tuba também, que todo mundo elogiou. Mas, enquanto eu não consigo, vou soltar para vocês aí uma novidade dessa semana. Ele postou esse vídeo, foi lançado pela Shell, mais uma nova propaganda. Eu acredito que seja sobre freios, né? Bom, o que acontece? Eu não posso colocar o áudio, senão, eu nem sei se esse início eu vou poder colocar, senão eu vou ter que cortar, vou botar só foto e vou ter que refazer esse vídeo. Porque, às vezes, cortam, né? O YouTube não permite que eu passe em propaganda. Mas ele fez essa propaganda que foi lançada essa semana. Está lindo, maravilhoso, super simpático, melhor garoto propaganda ever. E ele ainda foi num evento que tinha um presidente da Shell da Turquia, tinha pessoas importantes da parte publicitária e, também, ele tirou foto com algumas funcionárias. Então, você está vendo aí com funcionárias. Muita gente criticou a roupa dele, porque era uma roupa bem diferente. Na verdade, ele tem aquela estilista, né? Personal Style, assim, dele. Realmente, a roupa dele não é uma roupa que a gente está habituado a vê-lo, ainda mais nessas cores. Eu imagino que a opção da cor, que nem é muito vermelha, tipo um... Nem sei que cor é essa, gente, um bordô. É... Enfim, é uma cor um pouquinho mais puxada para o vinho, talvez. O pessoal estranhou pela roupa dele. O pessoal estava mais com roupa, né? Assim, de terno. Ele foi com essa roupa. Eu achei que ele estava muito bem. Eu acho que ele está muito bonito. O pessoal também falou sobre o peso dele. Gente, deve ter emagrecido, porque, sei lá. Mas eu acho que é porque, no Taíra, ele usava roupas muito escuras. Sempre de preto. E aí, ele já estava magro, mas é que o que acontece? A gente só via ele com roupa preta. E o preto dá uma disfarçada, até porque ele usava muita roupa de inverno, né? Não eram roupas, assim, que saiam sem camisa, geralmente. Era raro ele estar sem camisa. Mas, sim, eu acho que ele também deu uma emagrecida, mas não tanto assim também. E ele fez essa apresentação, que foi só para pessoas da imprensa e para alguns funcionários da Shell. Ele já é o garoto propaganda da Shell há um tempo. Então, lá na Turquia tem alguns... Eu já falei sobre algumas publicidades que ele fez, já mostrei aqui no canal. Mas é isso. Estamos com saudade. Esperamos que ele assine um novo contrato de um filme ou de uma série, ou dos dois, porque a gente quer muito em Guia Quirec. E espero que vocês tenham gostado de ver, mais uma vez, a gente comentando e lembrando um pouco desse amado. Aliás, em Guia, John está com as malas prontas para o Brasil. Você pode, por favor, vir e aproveita. Faz um pacote promocional, né? Traz uns amigos também, umas amigas, né? Faz aí um grande evento. Porque a gente pensou tirar uma fotinho com alguém maravilhoso. Então, vai fazer uma parte de autógrafos. Tem Bienal de São Paulo esse ano. Fica a dica aí para alguma editora lançar esse livro dele. A gente ia amar, não ia, gente. Esse pessoal perde dinheiro brincando. Eu vou ficando por aqui. Um beijo imenso. E até o próximo vídeo, pessoal. Fui! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri